Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui na bodega do sertão. Coisa boa, né? Eu acho, eu acho sensacional a bodega. Quem vem aqui ama, adora. De vez em quando eu trago umas pessoas de fora que vêm me visitar e eu trago aqui para conhecer a bodega, saem encantadas, encantadas. Essa semana foi uma semana que eu trouxe umas duas vezes de gente de fora aqui. Ficou doidinho. Também com esse ambiente gostoso que você se sente dentro do sertão, né? É incrível. Com essa comida incrível, incrível. Essa pessoa que eu trouxe parou lá no meio e disse assim, Meu Deus, há muito tempo que eu não vejo isso, que é aquela... Como é o nome daquele negócio, senhor Marcelo? Aquela buchadinha, né? A buchadinha desse tamaninho assim pequenininho que eles fazem aqui é fantástico. É bom demais. Bodega do sertão. O verão chegou, né, gente? E como chegou, né? Aí as praias estão aí, todo mundo sujando as praias ou se sujando também nelas. Não sei. Isso é que a gente vai saber. Arranjando essa tal de micose que o cara não sabe. O que é isso? O que é micose? Quem foi que disse que eu tenho micose ou deixo de ter? Como é que funciona isso? É pra isso, pra conversar sobre isso e muitas coisas em relação ao verão, nós estamos aqui com o biólogo Alain Kardec Santos e com a Ana Patrícia Assunção, que é especialista em análises clínicas e microbiologia. Tudo bem, Alain? Você já esteve aqui uma vez? Já, tudo bem. Tudo bem com você? Prazer é meu estar aqui de volta. Muito bem. É verdade que o verão provoca essa coisa todinha? Verdade. Por o Brasil ser um país tropical, nosso verão tem a característica de ser muito quente e úmido. Isso provoca a proliferação desses vírus, fungos, bactérias. Peraí, peraí. Você falou que ele tem a característica de ser muito quente e úmido. É a junção do muito quente com o úmido que provoca... A chuva de janeiro. Que provoca o quê? As micoses. As micoses, é? É porque ela queria um ambiente perfeito para a proliferação desses fungos causadoras de micose. Deixa eu apresentar a Ana Patrícia Assunção. Tudo bem, Ana? Boa tarde, Geraldo. Tudo ótimo. Prazer em recebê-la. Eu que agradeço. Estou encantada com a bodega. Muito feliz de me conhecer. Você não gostou, não? Não. Não? Fiquei encantada com a estrutura, com o atendimento. Não é bonita? Muito linda. Você não é alagoana? Sou alagoana, mas nos últimos anos eu tenho dedicado muito aos estudos. Aí, sem tempo de sair, não conhecia aqui a bodega. Que coisa boa. Então, vem aproveitar a bodega, porque vale a pena. Ok. Agora, me conta. Deixa eu dar uma continuidade àquilo que eu já estava conversando com ele. Porque você é especialista em análises clínicas e em microbiologia. Até que ponto as análises clínicas vão ajudar as pessoas a se livrarem, por exemplo, de micose ou a microbiologia? Me conta. Me fale um pouco sobre isso. Análises clínicas, especificamente em microbiologia, ajuda muito a população. Por quê? No laboratório, a gente trabalha com o diagnóstico. O médico suspeita, a gente analisa as amostras e confirma, ou não, o que ele está suspeitando. Então, a gente usa também as redes sociais, os programas, para alertar a população. Porque muitas infecções fúngicas, virais e bacterianas requerem apenas um pouco de cuidado. Sim, agora me digam, quais são as diversas espécies? Existem, sei lá, dezenas, centenas, milhares de espécies de micose? Como é isso? Cristiana. As micoses do verão, elas são as micoses de pele, de unha e de pelos. São fungos diferentes, mas são fungos que habitam na nossa pele. São fungos. São fungos. A micose é uma infecção causada por fungos. Certo. Especialmente por fungos. Aqueles fungos que a gente tem nas unhas... Eu tenho, numa das unhas do pé, o trabalho danado para curar. É incrível isso. Isso é uma micose? Isso é uma micose. É uma micose. Isso. E por que essa dificuldade tão grande que existe de você matar um... Você faz um tratamento, aí daqui a pouco... Oh, a unha está bonita, né? Um mês depois, dois meses depois, começa tudo de novo. Como é que é isso? Nesse caso do tratamento, quem já tem uma micose, Algumas pessoas viam a melhora, a unha já voltou à cor normal, não sente mais nada, então para o tratamento. Mas não é assim. Mesmo que a unha esteja já aparentemente sadia, você tem que continuar com o tratamento médico. Porque melhorou, as pessoas param de tomar o antifúntico, que ele pode ser vioral também, pode ser a pomada, pode ser shampoo. Depende de onde seja a micose. Então as pessoas, pronto, melhorei, param de usar. Tem também a questão da baixa da imunidade. Tem a questão da idade. Então são vários fatores. É, você, você, o Alan também. Vão entrando um no assunto do outro, porque um vai complementando o outro também. Essa questão, por exemplo, das unhas. Você diz assim, Ah, não sei qual é o tratamento que você está usando, porque de repente aquela pomada que você está usando, ela deixa de fazer efeito. Aí você tem que mudar o... Como é que você vai adivinhar? Como é que você vai saber essas coisas? É através do laboratório? Exatamente, através do laboratório. O perigo dessa parte que ela falou, das pessoas acharem que está melhorando, e parar aí no tratamento, é aquele fungo criar uma resistência àquele medicamento. Aí você tem que procurar outro medicamento, até para combater. No laboratório a gente faz um exame chamado micológico, que a gente faz raspagem da unha, para identificar qual fungo está ali, para tratar ele especificamente sobre ele mesmo. Ah, é isso que eu ia perguntar. Como é que é que vocês fazem o exame? Vocês fazem a raspagem da unha? A gente faz a raspagem da unha e dali faz o cultivo, para saber qual o tipo de fungo que está ali, para assim iniciar o tratamento. Então o fungo que vai para a unha, por exemplo, ele é um fungo que tem várias espécies? Ele pode, ele tem várias espécies. A gente tem fungo, a gente tem na nossa microbiota normal, a nossa pele a gente tem normalmente. Agora, quando tem uma baixa de imunidade, ou um ambiente propício àquele aumento dele, como um ambiente quente, úmido, aí ele vai se proliferar e aumentar, e causar infecção à micose. Entendi. Mas a gente tem ele normalmente. A gente tem ele normalmente? Tem ele normalmente, normalmente. Me conta um pouquinho, Ana Patrícia, sobre isso. Nós temos vários tipos de fungo na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa microbiota. Porque, principalmente, os causadores de micose, eles se alimentam de queratina. E queratina a gente tem na pele, na unha e nos pelos. Perfeito. Certo? Já que ele habita a nossa pele, quando é que ocorre uma infecção fúngica? É quando baixa a nossa imunidade, é quando tem uma porta de entrada. Por exemplo, mulheres que vão ao manicure, elas tiram a cutícula, essa partezinha superior da unha. É. E aquilo é uma proteção da unha. Ah, quando ela tira, ela abre a porta. Abre a porta. Por isso que é importante levar o nosso material para manicure, ou só frequentar salões, onde você veja que realmente os materiais são esterilizados. Precisa ter esse cuidado. Ah, entendi. Porque esses materiais, se não for esterilizados, passa de um para o outro. Tanto fungo, quanto bactéria também, já que tem aquela porta de entrada da cutícula que foi tirada. Tem também a questão dos diabéticos, que ele tem um ressecamento natural da pele. A unha, às vezes, fica quebradiça. Então, qualquer lesão na pele, na unha, pode virar uma porta de entrada. No caso específico lá do laboratório que vocês trabalham. Na buculopes. Na buculopes. É necessário que haja indicação médica ou o cliente pode chegar lá e dizer assim, eu quero ver aqui, eu estou com um problema aqui na minha unha, por exemplo. Eu quero saber qual é o meu fundo. Posso fazer isso? Pode, mas o ideal é que você procure um médico. Por quê? Porque avaliando a lesão, o médico já vai suspeitar de qual fungo seja, certo? Geralmente, ele pede um micológico ou pede uma cultura de fungos quando ele não tem certeza de qual gênero do fungo ou quando o cliente já vem em tratamento e não consegue a cura. Quantas variedades de fungo desse tipo, mais ou menos, podem existir? São muitas, muitas, mas com frequência são três gêneros de fungo. Quais são? Tricófton, tem a pitiríase e tem a tínia. É esse o segundo nome, eu já ouvi falar. Pitiríase. É o pano branco. Qual é o pano branco? É o pano branco, é por isso que eu ouvi falar, exatamente. Pitiríase versus color é o conhecido pano branco. É o mais conhecido. É. Bom, agora vamos lá. Por que em determinados lugares a entrada do fungo, vamos dizer assim, no corpo humano pode ser maior ou menor? Onde em determinados lugares? Principalmente em lugares que tem muito contato com suor, dobras de braço, virilha, onde aquele plano fica muito abafado, sapato surpé, porque o fio usa muito sapato fechado, tem o calor, o verão, tudo faz suar e cria um ambiente para a proliferação daqueles fungos. Eles são como cogumelos, né? É, exatamente. O cogumelo é um tipo de fungo. É um tipo de fungo, não é? É um tipo de fungo. E a gente come. Exatamente. Muito bem. Quando a gente come, a gente está abrindo porta para algum tipo de fungo também? Para os fungos? Não, porque é um fungo diferente e que ele não causa mal à saúde. É diferente, né? É diferente, sim. Pode comer tranquilo. Agora, me conta uma coisa. Por exemplo, isso aqui, ó. Aparece uma mancha. É muito comum isso comigo. Aqui mesmo apareceu. Aparece uma mancha. Aí você fala assim, tchau, rapaz, que mancha é essa? É uma mancha vermelha. Cinco dias depois, ela some. Da mesma maneira que ela apareceu, ela some, ela desaparece. Isso tem alguma coisa a ver com fungo, com a dermatologia, de modo geral? Provavelmente não, porque o fungo é persistente. Ele não vai e volta. Aquela lesão fica ali até você fazer o tratamento. Mas o ideal, qualquer lesão, qualquer coisa diferente na pele, no cabelo, unha, é procurar o dermatologista. É, sem dúvida alguma, né? Isso é o principal parque que ele gosta. E caso de dúvida, procura o seu médico. Exatamente. Tem que ser, sem dúvida alguma, que tem que ser. Mas é bom a gente ir passando, porque às vezes as pessoas não vão porque não dão muita bola para isso ou para aquilo. Não é? Não sabe. Caspa é um fungo? Pode ser, porque a caspa é uma inflamação no couro cabeludo, que pode sim ser provocada por fungos também. Ela pode ser causada por fungos. A gente tem alguns fungos, você quer algumas infecções, algum tipo de micose, que é bem comum, como brotoeja, frieira também, que é um tipo de fungo. A frieira é um tipo de fungo? É, é causada por um tipo de fungo. Essa, por exemplo, é em cima de não sabe enxugar o pé. É, exatamente. Não sabe enxugar o pé, ladeia frieira. É um perigo para o diabético. Não só não enxugar os pés, mas também ficar muito tempo com o sapato fechado. Piscina também, né? Pismo molhado. Piscina. Quando for tomar banho de piscina, geralmente a gente toma banho de chuveiro primeiro para entrar na piscina, né? É. E tem uma estruturazinha feita ali embaixo do chuveiro para acumular água, que chamam de lava-pés. Pronto. Aquele ali você não pode tomar banho de forma nenhuma descalça. Está cheio de fungo ali. Olha só. Você vai saber do dessa? Essa é impressionante. Quer dizer, bota o quê? Bota uma sandália. Tem que calçar um chinelinho. Tanto em academia, quem toma banho na academia, quem frequenta piscina. Na praia, por exemplo. Não pode sentar direto na areia. Aquelas cadeiras que a gente aluga. Não pode sentar direto nessas cadeiras. Tem que pôr uma toalha. Um paninho nosso. Olha só quanta coisa interessante. dizendo que você tem que ouvir o Sebrae, porque você ouvindo o Sebrae, você cresce. SESMAC, ensino a toda prova. O Filé do Zezé, um ícone da gastronomia, onde a gente faz o Albu Santo com a notícia. E a Bodega do Sertão, onde o parte 4 está ali, ó. Presentamos. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente, crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo. Na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo geral do Câmara de hoje. Conversando com dois biólogos. Alain Kardec Santos e Ana Patrícia Assumpção. Ana Patrícia é mais com análises clínicas também, microbiologia. Me diga uma coisa. A gente estava falando sobre essa questão de onde você pega, né? E um deles, eu gostei muito dessas explicações que você deu em relação a não pisar num banheiro de praia, não pisar num banheiro de piscina, pisar, mas pisar protegido com sandália, não é isso? Porque realmente, qual é a velocidade com que um fungo entra no seu organismo? Meu Deus do céu. Para entrar é rapidinho. Rapidinho. A gente leva em consideração, numa infecção fúngica ou bacteriana, a quantidade de fungo que entra e o seu sistema imunológico. Porque se você estiver imunocompetente, ou seja, com a imunidade em dia, ok, aí vai ser mais difícil para ele se proliferar porque o nosso sistema imunológico vai matar. Vai proteger. Exatamente. Então depende da carga de fungo e também do seu sistema imune. Sim, mas digamos que o meu sistema imune seja bom. Não precisa remédio, não precisa nada para ele, para tirá-lo. Se aparecer alguma mancha na unha, na pele, cabelo, quer dizer que o seu sistema imunológico não foi capaz de deter. Ok. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Agora, Geraldo, tem muitos outros cuidados que visam mais a questão da higiene. Pronto, vamos lá. Acho isso ótimo. Vamos lá, fale sobre isso. Questão de roupa. A gente não emprestar, não pegar emprestado roupa de ninguém, principalmente nessa época de verão. porque a pessoa que tiver uma infecção fúngica, ela pode transmitir para você. Toalha também é sua. Toalha é fundamental. É, você não deve meia. Eu sou muito chato com isso. Meia também, não empreste meia. E mesmo que a meia seja apenas sua, no caso do verão, que a gente precisa usar sapato fechado todos os dias, não utilizar a mesma meia todos os dias. Eu ia falar sobre isso. Não pode, não deve. Não, de forma alguma, principalmente nessa época. Assim que for possível, calça uma sandalinha, uma sandalinha mais aberta, no caso dos homens, não ficar sempre de sapato fechado. Roupa sintética também, em temperatura elevada, é propício para o fungo. É verdade. Então vamos optar por roupas de algodão. O fungo não gosta de inverno, né? Não. Não gosta de inverno. Não. Então a umidade que ele gosta é a umidade do verão. Isso. A do calor. Qual é a diferença? Porque no inverno você tem umidade também, não é? Mas a temperatura é baixa. A temperatura é baixa. Tem que ter umidade e calor. Qual a temperatura? Ele só se multiplica na umidade e no calor. Aí é que ele se multiplica. Nessa junção. Muito bem. Agora, de onde são provenientes os fungos? Você já disse que os fungos se alimentam nesses ambientes, etc. Mas como é que eles se criam? Como é que eles existem? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Os micro-organismos, em geral, eles fazem parte da nossa microbiota. Fazem parte do meio ambiente. Então tem fungo na sala, na mesa. O ar-condicionado, então... É um perigo. Porque o fungo é um micro-organismo leve. Então o ar-condicionado mesmo já levanta fungo que tem nas paredes, no piso. Então em todo lugar tem bactéria, tem fungo. Ventilador também. Então está em todo local. Não é o fato do ar-condicionado estar sujo. Não. É o fato do ar-condicionado tirar os fungos dos seus lugares. Porque o ar fica circulando. Então onde tem fungo, aí ele já vai liberar e fica no ar. Ar-condicionado de automóvel. Nossa, tem que estar fazendo limpeza de filtro. Isso aí tem, né? Isso aí deve ter. Isso aí é danado, não é? O que acumula de sujeira ali? Não é, agora ninguém sente. Aquilo está passando, você não sente que mudou. Meu filho outro dia sentiu isso, não foi? Você sentiu? É. Ele teve uma alergia danada por conta disso com ar-condicionado de carro. São essas pequenas coisinhas que eu queria que cada vez mais vocês passassem para o nosso público telespectador, para que ele entenda. Ele não tem que ser um doente de dizer, eu não posso fazer isso, porque tem isso, né? Também eu quero dizer, não, meu Deus, eu não entro aqui, eu não faço isso, eu lavo minha mão duzentas vezes. Não pode ser assim também. Senão morre por excesso de imunologia. Nem adianta, né? Porque tudo que a gente toca, em qualquer lugar que você vá, tem micro-organismos. Se você for levar na realidade, você não cumprimenta mais as pessoas. Você não sai na rua. Não sai na rua. Não sai na rua. Não é? Então é diferente. Quer dizer, os fungos existem, mas eles também não são tão perigosos assim, são, Ana Patrícia? Não. Dependendo de quais são. De quais são e onde estão. Do ambiente em que eles estão, né? É, porque, por exemplo, se ele está na nossa pele, se esse mesmo fungo entra no nosso organismo, ele já não está no habitat dele. Então ele vai causar uma infecção e pode causar uma doença. Muito bem. Então depende de onde ele está também. Bom, então me conta uma coisa. Vocês trabalham com microbiologia e aí agora nós vamos entrar no trabalho laboratorial. Então, como é que vocês começam a detectar, através da microbiologia e das análises clínicas, que existe um fungo ali, que aquele paciente está com um fungo? É através do sangue, é através da urina, é através de quê? Geralmente, quando o paciente vai fazer um exame micológico, ele já vem encaminhado pelo médico, o dermatologista. Certo. Então o médico já identificou que era um fungo e só quer saber o tipo de fungo ali para tratar. É isso aí, é o que a gente faz. Sim, muito bem. Mas se o fungo, ele é numa unha, você já explicou, você raspa a unha. Mas se o fungo, ele está na pele, você faz o quê? Enquanto laboratório. Fazer um raspado de pele. Faz uma raspagem de pele? Isso, exatamente. Se for no pelo, a gente vai retirar alguns pelos, como a amostra, para fazer também os testes. Depende de onde for o fungo, de onde ele estiver. Pois é, mas aparece? No microscópio aparece. No microscópio aparece. Isso, a gente, dependendo do tipo de fungo, de onde for a lesão, a gente vai fazer testes diferentes. Então a gente vai adicionar alguns produtos químicos e visualizar no microscópio. De acordo com o que a gente visualizar ali, a gente vai ver pela estrutura do fungo, qual o gênero é. E dependendo de qual exame, a gente pode até saber a espécie. Tratar. E se o médico pedir, por exemplo, uma cultura de fungo com antibiograma. Então com antibiograma... Vamos traduzir agora. Cultura do fungo com antibiograma. O que é isso? A gente vai fazer a coleta do material biológico. Vamos fazer tipo um semeio em uma placa, onde essa placa tem meios, tem todos os nutrientes que o fungo precisa. Para crescer. Para se multiplicar, para se sobreviver. Exatamente. Então ele cresceu, a gente vai tirar porções ali e vai fazer testes. Descobrimos qual é o gênero do fungo, aí a gente vai fazer um semeio em outra placa, onde tem discos com antifúngicos. São medicamentos. É. São os antifúngicos que a gente trata os fungos. Então, se crescer perto daquele disco, quer dizer que ele é resistente àquele medicamento. Muito bem. Se não crescer perto daquele disco, quer dizer que ele é resistente. Então, é aquele antifúngico que o médico vai utilizar para o tratamento. Ah, então você mais ou menos chegou naquilo que eu tinha contado, falado ainda há pouco. Quando eu disse, você está usando uma pomada, aí daqui a pouco não serve mais, você tem que usar outra pomada ou outro tipo de medicamento. É isso? Porque ou aquela pomada não era para aquele tipo de fungo, ou então porque já criou resistência àquele medicamento. É isso que eu digo. Quer dizer, a resistência a medicamento é uma verdade. Ela existe. Existe, principalmente porque o homem, ele usa remédios de uma forma indiscriminada, né? Exatamente. A gente gosta de tratar com tudo. Pega aquele remedinho em casa. A automedicação é uma seríssima, né? E acha que o que serviu para um vai servir para o outro. Então, eu tive uma micosa, usei tal pomada. A vizinha tem também, vou passar para ela. Mas podem ser fungos diferentes. O que serviu para mim pode não servir para ela. É o que você falou. Qual é a quantidade de fungos existentes? De espécies de fungos existentes? É muito grande. É muito grande, Alain? É muito. É? É. Tipo as bactérias. A gente tem mais bactérias. Mais variedade de bactérias na nossa boca que pessoas no mundo. É verdade. Agora, vocês que trabalham com o assunto e... Vocês já se depararam assim com fungos ou com bactérias absolutamente novas? Desconhecidas para vocês? Novas, não. Não. Não, ainda não. Outra pergunta. A migração, a imigração, por exemplo. Chega alguém aqui de fora, né? A imigração. Ele traz um fungo diferente? Ele pode trazer um fungo diferente? Pode, porque... Da África, da Ásia, por aí vai. Pode? Pode, sim. Porque está na microbiota dele. Está no corpo dele. Dele. Mas é desconhecida para os estudos. Desconhecida. Agora, pode ser também que aquele fungo que veio com aquele indivíduo não se dê bem aqui com o nosso meio ambiente, com a nossa temperatura, porque tem fungo que gosta muito, tipo esses que provocam micose, que gostam de altas temperaturas. Tem outros fungos que não. Que não gostam. Exato. Aí a coisa muda de figura para ele, né? Quem mandou vir para cá? Não é não? Porque você também tem o clima tropical daqui e você tem climas tropicais diferenciados. que não são iguais aos daqui. Não é verdade? É verdade. Isso. Tem lugar que no verão é muito quente, mas não chove. É. No sertão, por exemplo, de Alagoas. É. É muito quente, faz sol, mas não chove. Então, não tem umidade. Não. Então, o fungo não vai se proliferar com facilidade, como aqui em Maceió, por exemplo. Brasília. Seca. A umidade do ar é lá embaixo. Quase não tem umidade, né? Não facilita também a proliferação. De jeito algum. Se você pudesse analisar ou definir para o nosso telespectador a microbiologia, qual seria a melhor definição que você daria? Você, como tal. Microbiologia é o futuro da ciência. Porque cada dia a gente descobre novos micro-organismos, novas formas de resistência. Eles trocam, por exemplo, as bactérias, elas trocam material genético para sobreviver. Elas fazem um processo que chamamos de esporulação. Ela joga fora tudo o que ela acha que não vai precisar, porque ela gasta energia para manter aquilo ali. Então, ela joga fora o que ela acha que não vai precisar para sobreviver mais tempo no ambiente hostil para poder perpetuar a espécie. Muito bem. Agora eu lhe pergunto, até que ponto a microbiologia vem ajudando a medicina como um todo? Nossa, muitas mortes foram evitadas por causa desses estudos microbiológicos, porque todo ano descobrem micro-organismos novos que matam. A estafilococcus aureus, por exemplo, que ela pode causar pneumonia, doenças respiratórias, ela mata rapidamente. Então, é de acordo com esses estudos... A da tuberculose, né? A da tuberculose é outra também. E é de acordo com esses estudos que os medicamentos também serão lançados no mercado. Olha, tem tal bactéria nova, vamos estudar como é que ela faz para infectar o homem, quais os mecanismos de defesa, para então a gente ver como a gente pode combater. Nós temos hoje medicamentos que, com a parede celular da bactéria, ela rompe, então mata a bactéria. Muito bom. Alô, Kardec, obrigado por ter vindo mais uma vez ao programa. Prazer, foi meu. Obrigado mesmo. Tá? Foi meu. Ana Patrícia, primeira vez, gostei, adorei, que bom. Tantas explicações foram dadas aqui hoje. Muito obrigado por ter vindo. Ah, isso aí eu que agradeço. Uma experiência maravilhosa e sempre que convidar estaremos aqui, com certeza. Ainda mais na bodega do sertão, né? O útil é o agradável, né? Certo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ó, ele mandou dizer o que quer, viu? É ele que manda. Encontro marcado. Oferecimento Sebrae. Especialista em pequenos negócios. E Sesmac. Ensino a toda prova. Encontro marcado.